Voltamos com o 3 a 1 e o nosso assunto hoje são as organizações não governamentais, alvo de denúncias de irregularidades que estão sendo investigadas no governo federal. Participam da nossa conversa o secretário executivo da CGU, Controladoria Geral da União, Luiz Navarro, a diretora da ABONG, a Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais, Vera Mazagão, e o advogado especialista em direito administrativo, Rogério Anderson. Antes do debate nós vamos ouvir uma pergunta de telespectador. Eu queria saber o papel do Estado em relação aos programas sociais que vem sendo substituídos pelas ONGs. E aí, doutor Navarro? Eu não acredito que os programas sociais estejam sendo substituídos pelas ONGs. Mas há, em algumas esferas, onde as ONGs atuam melhor. Veja, a persistência de comunidades indígenas. Nós encontramos uma série de problemas. Mas, em alguns casos, a ONG consegue atuar melhor do que o Estado. Veja a Pastoral da Criança. Veja a Cáritas, que acolhe refugiados no mundo inteiro. E tem um trabalho que o Estado teria muito mais dificuldade de fazer. Nós acabamos de fazer uma avaliação do programa de um milhão de cisternas. Nossa avaliação é extremamente positiva. Eu não sei se o Estado teria o mesmo dinamismo para fazer o que essas ONGs têm feito. Então, eu não acho que há uma abdicação do Estado. O que eu acho é que existe, sim, uma distorção. Porque, na verdade, essas ONGs que estão sendo denunciadas, esses escândalos que estão sendo denunciados, não são pessoas que estão fazendo política social complementar do Estado. São pessoas que estão, efetivamente, desviando recursos públicos. Que encontram... E aí